Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um necessaire box, tá? Bom, o tamanho dela, você vai fazer o tamanho que você preferir, tá? Eu vou passar as medidas pra vocês da que eu usei aqui, mas isso depende do tamanho que você quer, da altura, da largura, tá? Aqui eu fiz de 42 por 32, tá bom? Aí eu cortei no tecido principal, 42 por 32, cortei no tecido do forro também, 42 por 32. Como eu quero quiltar aqui o tecido principal, vou quiltar ele reto mesmo, tá? Aí eu vou usar essa manda aqui. Você pode estar usando aquela R2, né? Mas como eu tô sem ela agora, eu vou usar essa aqui. Eu vou quiltar, cortei ela maior, porque eu vou quiltar e depois disso eu vou tirar as sobras. Daí, pra ficar um pouquinho mais duro, o que eu fiz? Eu coloquei um pedacinho de entretela aqui, ó. Tá vendo? Só pra ele ficar mais durinho. Aí eu coloquei a entretela, vou colocar ele aqui na manta. Vou quiltar, né? Vou fazer um X aqui, ó. Passo um X aqui e um X aqui. Aí passo a costura reta nesse e aí vou passando pra cá, né? Pra fazer aqueles triângulozinhos, ok? Cortei também, gente, essas tirinhas de 4,5 por 35, mais ou menos, ó. Daí eu vou colocá-las aqui, ó. Só pra dar um detalhe, um acabamento, ó. Eu dobrei só de um lado, tá vendo? Porque ela tem 4,5 por 35. Aí eu dobrei só de um lado aqui, passei o ferro, tá? Daí eu vou colocar ela aqui, ó. Eu vou passar uma costurinha bem aqui, gente. Ok? Só pra ficar esse detalhe. Mas também se você não quiser botar, não precisa. Fica bonito também, tá? Ok, ó. Aí eu vou fazer isso dos dois lados, né? Cortei duas e vou fazer dos dois lados. Então, gente, o que é que eu vou fazer agora? Vou logo fazer isso. Primeiro, vou passar o quilte aqui, né? Nesse tecido principal. Vou cortar ele todo. E vou colocar essas duas tirinhas aqui, tá bom? Colocar um do lado, outro do outro. Daí eu volto pra gente continuar o vídeo. Então, gente, é... Eu passei a costura pra fazer o quilte aqui, ó. Eu resolvi fazer... Não fiz aqueles losangos, não. Eu resolvi fazê-la reta mesmo, em diagonal, tá? E daqui, de uma costura pra outra, tem 7 centímetros, tá bom? Daí eu coloquei essa tirinha aqui que eu falei pra vocês, ó. Aqui ela tá aberta, ó. Só costurei aqui embaixo, bem pertinho do final da tirinha. Tá bom? É... Bom, se vocês quiserem que ela fique fofinha, né? Quando a gente faz o... O quilte, ela é pra ficar fofinha, né? No caso aqui, ela não ficou porque eu coloquei a entretela, tá? Mas eu gostei desse resultado, ok? Bom, aí o que a gente vai fazer agora? Depois de terminar dessa parte, a gente vai pegar o zíper. Eu vou colocar direito do zíper com o direito do tecido principal, tá? Direito do zíper com o direito do tecido principal. E vou pegar o meu forro, colocar direito do forro com o direito do tecido principal. Tá? Vou alfinetar aqui, ó. E passar uma costura. Hum... Hum... Ok? Bom, depois que eu passei essa costura, gente, tá? Vamos fazer de ponto que eu passei a costura aqui, tá? Eu vou já passar lá na máquina. Depois que eu passar essa costura, eu vou abrir aqui, ó. Vou virar aqui. E aí, depois eu vou passar uma costura também aqui. Pra dar acabamento, né? Ok? Depois que a gente vira, a gente passa a costurinha aqui. É... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pronto, só pra vocês entenderem, depois eu vou passar essas costuras, tá? Então, depois que a gente fez o sanduíchezinho com o zíper no meio, né? A gente passou a costura, virou, depois que a gente virar, depois que a gente virar, a gente vai passar essa costurinha aqui, né? Bem no cantinho. Daí, eu vou pegar o direito do zíper com o direito do tecido principal, vou colocar ele aqui e vou fazer o sanduíche de novo do outro lado. Certo? Viro e vai ficar o direito do tecido com o direito do forro. E novamente o sanduíche no zíper, né? Daí, eu vou passar a costura aqui também, do mesmo jeito, ok? Vou passar a costura aqui também do mesmo jeito. Depois que eu passar essa costura, eu vou virar, eu vou virar e passar essa outra costura aqui do detalhe, né? Então, eu vou passar todas essas costuras pra vocês e volto pra gente concluir a nossa necessidade, tá? Então, gente, eu ia fazer todo aquele processo pra depois eu mostrar pra vocês, mas eu achei melhor de mostrar nessa parte aqui, pra vocês entenderem melhor. Eu fiz o sanduíche, né? Do zíper aqui dentro. Costurei, costurei, desvirei, passei o ferro, tá? Dos dois lados, tá? E costurei aqui, ó, bem rente a esse tecidinho aqui que eu coloquei por cima, tá vendo? Daí, continuando, que não tinha explicado pra vocês, a gente vai pegar aqui, ó, o direito do zíper com o direito do pano principal. E direito do pano principal com o direito do fogo. Tá? Aí, a gente vai pegar, vai passar a costurinha aqui, né? Igual fez aqui de lá. Vai desvirar. Passar o ferro e passar aquela costurinha também pra fazer o acabamento do zíper, tá? Tá, gente, ó. O que que eu fiz? Eu ia já trazer tudo pronto, mas aí eu achei melhor fazer mais devagar, se mostrando mais pra vocês, tá? O passo a passo. Então, eu fiz essa costurinha agora, né, ó. Lembra que eu coloquei aqui, eu fiz o sanduíche no zíper, ó, né? Forro com o tecido principal. Eu vou virar. Vou pegar o forro aqui, ó, passar aqui por dentro o tecido principal, virando o forro, tá? Virando o forro pro lado certo. Ok? Ó. Vai ficar assim. Só que aqui é o nosso forro, né? Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos abrir o zíper. Ó, eu gosto de colocar o zíper grande. Como é aquele zíper de metro, eu gosto de colocar ele grande passando aqui, que aí dá pra gente abrir até aqui, ó. Daí fica mais fácil pra gente trabalhar, tá vendo? Então, tá aqui o forro, o tecido principal. Tudo certinho. Aí, aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou passar o ferro e a costura, tá? Daí, eu volto pra gente concluir. Pronto, deixa eu ser. Aí, o que que eu fiz agora? Eu peguei, dobrei aqui no meio, né? Do zíper aqui, passei o ferro aqui, tá? Depois, dobrei aqui no meio, ó, entre o zíper e essa marca. E passei o ferro desse lado e desse lado, tá? Ó, ele ficou assim. Daí, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar, que é o meio, né? Ó, do zíper até aqui, a metade. A gente vai ter que pegar esse meio aqui e trazer ele bem pra perto aqui do zíper, tá? Ó, a gente vai pegar aqui, trazer esse meio pra cá, ó. E não vou botar pelo lado do zíper, assim que a gente vê o zíper. Então, esse meio aqui, eu tenho que vir aqui até, ó, bem pertinho do zíper. Tá vendo? Aí, eu volto aqui, ó. E coloco um alfinete aqui pra segurar. Vou já mostrar pra vocês, tá? Como é que ficou. Vou botar o alfinete pra não escapar. Ó, tá vendo? Ele veio até aqui perto do zíper, tá vendo? Ficou essa dobra assim, ok? Vamos fazer aqui do outro lado. Pronto. Daí, vamos fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Bom, tá vendo como é que ficou? Certo? E aí, vamos fazer a mesma coisa desse lado. Pronto. 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 Aí, depois que você terminou, tá? Você vai passar uma costurinha aqui desse lado, uma costurinha aqui desse lado e vai colocar o viés, tá bom? Passa a costura dos dois lados e coloca o viés. E aí, eu volto pra gente finalizar agora, dessa vez, a nossa bolsinha, tá bom? Nossa necessaire. Então, eu passei uma costura aqui e coloquei o viés, né, desse lado e desse lado, tá? E a nossa necessaire tá pronta. Vamos só virar. Ok? A gente vai ajeitar aqui. Tá vendo, gente? Aí, o que a gente vai fazer aqui pra finalizar ela? Ficar mais estruturada. A gente vai ajeitar aqui, nesses cantinhos e daí aqui, ó, nessa partezinha aqui, tá vendo? Eu vou passar, fazer uma costura invisível, uns quatro pontinhos. A gente ajeita bem aqui, ó, tá? Vou passar a costura invisível porque aí ele fica mais firme, não fica saindo do lugar, tá? E aí, vai ficar mais durinho também, tá? Mas, de qualquer forma, tá finalizado a nossa necessaire. Eu só vou passar essa costura invisível. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal. E até os próximos vídeos. Tchau!